Existem muitos fatores que podem gerar o nível de sucesso que você espera. Quem aqui é pastor? Pastor, pastor. Ou pastora, né? Levanta a mão. Maioria. Tá. E quem é líder de alguma coisa? Quem não é líder de nada? Levantou a mão e já errou. Sabe o que você... Sabe o que você já errou? Porque, no mínimo, você é líder de si mesmo. Você tem que liderar suas próprias emoções, você tem que liderar seu dinheiro. Se você é mãe, pai, tem que liderar seus filhos. E liderar filho hoje tá pior do que liderar quartel, irmão. O filho vai comendo, aí sai correndo, acorda, não quer acordar. Você tem que ter um esquema de liderança fortíssimo pra gerenciar só você mesmo. Imagine liderar a outros. O único problema é que quem não governa a si mesmo não consegue governar nada mais. Quem não governa seus pensamentos, seus impulsos, suas emoções, quem não governa a sua vida financeira, quem não tem governo de si próprio, não estabilitado para governar uma igreja, uma empresa ou o que for. Sempre quando eu tô dando um conselho pra alguém que fala pastor, eu quero abrir uma empresa, ora por mim. Pastor, eu quero começar um casamento, quero casar, ora por mim. Pastor, eu quero abrir uma igreja, um ministério, se ora por mim. A primeira pergunta que eu faço, você já é líder de si mesmo? Você já tem um controle das suas emoções? Se alguém cortar você no trânsito, você vai xingar. Ou se alguém te desafiar a botar o dedo na tua cara, você vai revidar. Porque enquanto você toma atitude de criança, que é meu filho de quatro anos que faz isso, enquanto você tiver essas mesmas atitudes, você não está pronto, habilitado, preparado, você não vai ser útil como líder. Você vai atrapalhar muita coisa. Então o grande desafio hoje da liderança, primeiro é sermos líderes de nós mesmos. Nos últimos dez anos, Deus me deu muitas oportunidades na vida. Eu não sabia, mas eu estava sendo treinado para o dia de hoje. Sabe quando você vive coisas boas e ruins na vida? Quem já passou coisas boas e ruins? Levanta a mão. Tudo isso não eram bons momentos, ou não eram simplesmente problemas, era um treinamento. Você que ainda não sabe, ou talvez já começou a perceber. A oportunidade que eu tive nos últimos dez anos, eu fui mais de quarenta vezes a Israel. Coisa boa ou ruim? Boa. Nos últimos dez anos, eu quebrei, fiquei endividado em milhões, não sabia o que ia comer no outro dia. Isso é bom ou ruim? Ruim. Ruim. Eu, em 2008, tive ataque de pânico e depressão. Alguém já passou por isso? Ou pânico ou depressão? Alguns. Isso é bom ou ruim? É péssimo. Você acha que vai morrer, teu coração dispara, você acha que está tendo um ataque do coração? Eu fui para o médico mais cinco vezes achando que estava morrendo de infarto. O médico falou, você é muito novo, mas você está com um ataque de pânico. Eu falei, moço, mas onde é que eu peguei isso? Eu não tomei vacina quando era criança, o que foi? Porque nós vamos assumindo responsabilidades na vida, a gente vai errando no caminho, a gente vai fazendo coisas sem saber que a gente está amontoando lixos dentro de nós. A gente não faz a reciclagem, a gente só vai amontoando. Mas vai vivendo. A gente vai vivendo um dia após o outro, sem perceber que está morrendo aos pouquinhos. Quem aqui já acorda cansado? Já acorda, caramba, já está cansado. Meu Deus. Tem diáconos para me ajudar na libertação daqui a pouco? Acorda cansado, né? Quem aqui sofre por antecipação? Ainda nem morreu, já está vendo caixão, está desesperado. Quem aqui tem dificuldade de dizer não? Dificuldade de dizer não. Quem aqui tem insônia? Deita, vai para um lado, vai para o outro. Ou dificuldade de dormir? Irritabilidade. Está se irritando facilmente. Quem aqui tem dores musculares sem motivo? Estou todo travado hoje. Meu Deus. Que dor. Eu tenho uma notícia para você. Você está ficando maluco. Você vai ter que ser internado hoje. Ligue para o papai e para a mamãe. Estou brincando. Sabe o que está acontecendo? Dentro dessas oportunidades que Deus me deu na vida, o meu orientador de doutorado nos Estados Unidos foi o doutor Augusto Cury. E eu acabei tomando-o como mentor durante muito tempo. Ele prefaciou o meu primeiro livro. E uma coisa que eu aprendi com ele foi sobre a síndrome do pensamento acelerado, que atinge 71% dos líderes hoje. Ou seja, acorda cansado, se irrita facilmente, tem dores musculares, não dorme direito, sofre por antecipação, e acaba psicosomatizando várias coisas. Porém, a vida continua. Isso não vai te parar, não. Diferente da depressão que te bota dentro de um quarto. Aí você percebe que está muito doente e vai se tratar. A síndrome do pensamento acelerado, não. Ela entra em você, vai te matando aos pouquinhos, mas você consegue ficar 15, 20 anos morrendo. Mas vir na igreja, dando passeio, tudo bem. Tudo bem, só que você está morrendo. Uma hora você para, uma hora você pifa, uma hora você faz escândalo com alguém, uma hora você faz alguma coisa que te autodestrói. Fora tudo isso, ainda tem um grande problema dos líderes, que são a autossabotagem. Sabe o que é a autossabotagem? Quando você está perto de arrebentar, quando você está perto de acontecer, quando a grande porta se abre, você faz uma droga para voltar do ponto zero. Graças a Deus aqui não acontece isso, mas em São Paulo está acontecendo muito. Esses dias eu fui corrigir um pastor amigo meu, falei assim, rapaz, jamais eu imaginaria que você seria tão sem inteligência ao ponto de fazer o que fez e voltar do ponto zero. Você estava na roda certa, com as pessoas certas, indo nos lugares certos, crescendo, arrebentando, a porta se abriu, agora a bola, na linguagem de futebol, a bola veio, o goleiro tropeçou, caiu, era só cabecear para dentro do gol. Aí você faz um negócio desse, volta para o ponto zero, porque essa roda já não te quer mais, os convites não vão mais firmar, você vai ter que voltar do ponto zero, Deus te levanta, claro, espera mais dez anos aí, que aí ele agora vai refazer teu networking, vai refazer teus amigos, vai refazer quem acredita em você, que daqui a dez anos vem uma nova chance. Quem tem dez anos para perder aqui? Ninguém, né? Graças a Deus. Só um irmão ali levantou, estava distraído. O irmão quase deu glória ali. Mas ninguém tem dez anos para perder. Os maiores inimigos de um líder não são demônios, não é nem sequer o diabo. Sabe por quê? O diabo, irmão, ele está debaixo do nosso pé, como a gente fala. Sou da Assembleia, né? Aí você sabe como é que é. O diabo está debaixo do pé. Basta uma palavra de Deus e repreende o diabo. Para isso, Cristo se manifestou, para destruir as obras de... Satanás. Agora, Cristo se manifestou para destruir as obras de Satanás, e não as tuas. Não as burriças que você faz no caminho. Não as decisões erradas que você toma. É por isso que o maior inimigo de um líder não é do diabo, é ignorância. Porque na ignorância, você toma a decisão errada. Se aliancia... Se aliancia, você existe? Faz aliança com quem não deveria. Pronto, vou mudar o português aqui. Faz aliança com quem não deveria. Toma decisões precipitadas. O apóstolo Paulo diz, não ponha a mão precipitadamente sobre ninguém. Você vai, põe. Aí depois o cara te traz e fala, foi o diabo. Falei, diabo, não, tu que é burro. Não estudou, não prestou atenção, não estava ligado no tempo. Pastor, mas como assim eu sou burbu? É aquele que não desenvolveu inteligência. Eu estou usando uma palavra clara porque você é pastor. Se eu estivesse falando com novos na fé, eu usaria aquele que não entende o conceito primordial do desenvolvimento cognitivo. A pessoa, ah, entendi nada do mesmo jeito. Ou seja, não temos mais tempo para burrices. Nós agora precisamos desenvolver a inteligência para tomar decisões certas, para caminhar com as pessoas certas. Porque, enfim, como o pastor Silmar bem colocou, você precisa ser alguém. Você precisa ser relevante. Sabe por que você precisa ser relevante? Porque não importa o que é falado. O que importa é quem está falando. Quem aqui já escutou falar no Martin Luther King? Você lembra o que ele fez? Numa época de segregação racial, olha só, ele tinha 34 anos, 34. Quem tem mais de 34 aqui? Mais de 34, tudo atrasado. Ele, quando tinha 34, um pouquinho mais, após apenas 25 anos mais, um pouquinho, quem tinha, com 34 anos de idade, numa época de segregação racial, ou seja, negro não podia andar com branco, não podia comer no mesmo restaurante, não podia votar. Ele me bota 360 mil pessoas em Washington, capital dos Estados Unidos, para fazer um discurso. O discurso era, eu tenho um sonho. Se você botar um palanque ali fora para falar que você tem um sonho, você vai tomar uma pedrada e dizer, calma a boca, porque quer dormir? Porque o que é falado vale muito menos do que quem está falando. Quem está falando é o que importa. Então, às vezes, você quer falar de Jesus, que vale muito, mas como você não está valendo nada, ninguém escuta Jesus, não se converte. Desculpa ser direto e duro, mas é para você aprender rápido. Se você não se tornar relevante, ninguém vai te escutar e ponto final. Ponto final. É assim que funciona, esse é o mundo que você vive. Senhor, eu não concordo com esse mundo. Pede para papai te levar que talvez hoje mesmo ele faça o serviço. Porque enquanto você estiver aqui, você vai ter que ser relevante para ser escutado. Mas como ser relevante, como ser um líder relevante, um líder que faz a diferença no mundo que muda toda hora? O mundo que os valores mudaram, tudo mudou. Você reparou que tudo mudou? Não dá mais para ser o mesmo líder de antes. Na introdução desse livro, Doze Dias para Atualizar a Sua Vida, eu falo que eu entrevistei 100 líderes mundiais para escrever esse livro. Demorei 24 meses, viajei 40 países pesquisando. Para escrever sobre a atualização de um líder. Como o líder tem que agir, se portar, o que ele tem que fazer para ser um líder realmente relevante, fazer a diferença. E aí o almeirante falou assim para mim, rapaz, eu estou impressionado. O almeirante da Marinha do Brasil, eu fui entrevistá-lo, ele falou assim, você sabe que o mundo mudou muito, olha, os militares já não obedecem como antes. Eu não sei quem é militar aqui, eu sou filho de militar e neto de militar. Então, eu sei bem como funciona, meus pais, meu pai e meu avô eram fuzileiros, era assim, entrou no quartel, passou o capitão, o tenente, qualquer oficial, todo mundo levantava, era continência, era não sei o quê. Hoje em dia, irmão, está uma bagunça. Aí o almeirante me falando, olha, se eu chamar atenção, se eu brigar com o cara, antigamente eu dava cadeia, não dava nada. Se hoje eu só chamar atenção mais dura, ele me processa, ele pede baixa e fala que é isso mesmo. E eu tenho que lidar com advogado. O mundo mudou, agora eu não consigo, eu não tenho mais autoridade sobre meus liderados. essa marinha está mudando. Não é a marinha, o mundo inteiro está mudando. Ninguém mais reconhece um líder por imposição, agora é por reconhecimento. Se ele não te reconhecer, ele não vai te seguir, por mais que você tenha patente. Pode te botar como pastor, como bispo, como apóstolo, como querubim, como vice-deus, como quarto elemento da trindade, como vigésimo quinto ancião. Não vão te obedecer se não te reconhecerem. Ponto. Esse é o mundo de hoje. Se não verem... Não, ele é o meu líder. Ele fala na minha vida, não adianta você ser o bispo primais que não estão nem aí. Esse é o mundo que a gente vive hoje. Mas como eu ser uma pessoa atualizada, eu ser um líder que é relevante nesse mundo que está mudando? Primeiro eu quero falar como eu entendi a importância do processo de atualização na vida do ser humano. Eu estava conversando com um amigo meu, e ele estava mexendo, ele postou uma foto no Instagram. E a foto, muito legal, vários efeitos, um negócio bem bonito. E aí, eu estou vendo ele mexer, eu falei, rapaz, que foto bonita, como é que você conseguiu botar esse efeito? Ele falou, isso aqui você vai ter que baixar um outro aplicativo. Essa linguagem vocês entendem, aplicativo, essas coisas. Então, aqui, você vai ter que baixar um outro aplicativo. Aqui tem uma senhora ali atrás que está assim. Falando em línguas agora, entendi. Aí é por isso que eu perguntei. Você vai ter que baixar um aplicativo. Eu falei, beleza, me dá o nome do aplicativo. Aí entrei aqui no meu iPhone, eu entro lá no iTunes, aí fui lá baixar o aplicativo. Quando eu digitei o nome do aplicativo, apareceu uma mensagem assim, você não pode baixar esse aplicativo porque a sua versão não é atualizada. Você vai ter que baixar uma nova versão do sistema operacional desse telefone que se chama iOS. Então, eu tinha que baixar do iOS 7.1 para o 8.1, fazer uma atualização, para depois que eu atualizasse o telefone, eu conseguir baixar os aplicativos que eu precisava. Ou seja, eu não iria conseguir ter aqueles aplicativos milagrosos. Já viu aquela irmã que no Instagram está sempre magrinha? Magra. Está sempre bonita. Aí na igreja não está passando nem na porta. Mas no Instagram está uma beleza. É aplicativo, irmão, que faz milagre. emagrece, faz maquiagem. O negócio é milagroso. Só que para você ter esse milagre no seu Instagram, no seu celular, você vai ter que estar com o telefone atualizado. Isso funciona muito na Apple, no iPhone, não sei como é que é, no Android. E aí eu fui lá baixar. Eu falei, bom, vou ter que atualizar esse negócio. Botei para atualizar, apertei o botão atualizar. Leva horas para atualizar. Por isso que ninguém quer se atualizar, porque demora. Atualizar é chato. E pior, enquanto você está atualizando, você não pode usar o celular. Quem está viciado em WhatsApp está ferrado. Fica três horas. Começa a tremer, né? Passa uma hora sem WhatsApp, a pessoa começa a entrar em estado de abstinência. E aí, tive que ficar duas, três horas esperando atualizar. A primeira mensagem que chegou para mim foi o seguinte, não é possível atualizar. Ué, por que não? Porque você tem menos de 50% de bateria. O telefone não deixa você atualizar. se você não estiver com 100% de bateria. Aí eu falei, nossa, que legal. Eu anotei isso. Falei, caramba, eu tenho que estar com 100% de bateria para atualizar. Botei para carregar, esperei dar 100% e apertei o botão atualizar. Eu falei, agora vai em nome de Jesus, que o crente tem que botar o nome de Jesus no meio para dar certo. Aí eu falei, em nome de Jesus, então vai dar certo. Apertei o atualizar, chegou a segunda mensagem. Não é possível atualizar. Meu Deus, eu botei a bateria, está cheio. Porque você, quando está com a bateria emocional pela metade, quando você está com a sua bateria espiritual pela metade, quando você está com a sua bateria física pela metade, você não tem força para nada, muito menos para se atualizar. Se você está aqui hoje, é porque você, pelo menos, está com mais de 50% de bateria. Você pode não estar com 100%, mas também com menos você não está, não. Quando você estava em casa, não vale a pena, não. Isso é tudo igual. Ficar aqui em casa, vai dar, vale a pena ver de novo hoje. Sabe qual é a diferença do rico e do pobre, né, irmão? Só tem duas diferenças do rico e do pobre. Só duas. Alguém sabe? Quer chutar com uma das duas? Quer chutar? Quer chutar? Dinheiro? Não, claro que não. Claro que não. Você já viu alguém que nasceu rico e morreu pobre? Hein? Nasceu rico, perdeu tudo e morreu pobre? Jardim, Guilherme, tantos empresários que a gente conhece. Né? Sim ou não? Sim. Você conhece alguém que nasceu pobre e morreu rico? Claro, um monte, né? Você nasce sem condições, nós temos os jogadores de futebol que vieram de comunidade carente jogar, hoje estão milionários e outros empresários. Ou seja, o dinheiro não é a diferença. Tendo ou não tendo, não garante o destino. Você pode mudar o destino com as decisões. Aliás, o seu destino, ele não é traçado pelas orações de domingo, é pelas decisões de segunda-feira. Então, tem muita gente que no domingo faz oração forte e na segunda cancela tudo com decisões que toma. E o dinheiro também não tem o poder de moldar o seu destino. E aí, não é o dinheiro, um é o conhecimento, que eu não vou entrar nessa área agora, vou deixar para depois, mas o segundo é como ele administra o tempo. Só tem essas duas diferenças entre o rico e o pobre, conhecimento e tempo. Conhecimento, você rouba tudo que o rico tem, dá uma surra nele, sequestra tudo, deixa ele ser um real, larga ele todo arrebentado lá no interior, daqui a um ano ele está rico de novo. Porque o dinheiro dele não está aqui, está aqui. Conhecimento, ninguém consegue roubar de você. Quando ele fica sem um real, Bill Gates já doou a fortuna dele três vezes e voltou a ser o homem mais rico do mundo em dois anos. Como é que pode? O cara doa, vou doar 70 bilhões. Dois anos depois, já tenho 70 bilhões de novo. Porque está aqui, ele sabe como ganhar de novo. agora você pega um milhão de dólares, dá para o pobre, bota ele para morar aqui na praia. Daqui a um ano ele está miserável, está mais do que pobre, porque ele gastou tudo e fez dívida para o futuro. Botou todo mundo para morar dentro da casa, botou o varal estendido pela sala, está uma festa. Todo mundo morando lá dentro, está alugando os quartos. Por quê? Porque é mentalidade, é falta de conhecimento. E o segundo é o tempo. A nova Lamborghini saiu, um milhão e oitocentos mil reais. Mas fica tranquilo que eles estão parcelando em dez. Então, se você for lá, vai parcelar. Fica mais tranquilo, dez de 180, já fica mais fácil. E a nova Lamborghini saiu. Quem viu o anúncio na televisão? Ninguém. Você não sabe que a nova Lamborghini saiu. Olha só. Por que você não sabe? Porque a Lamborghini já descobriu que quem tem dinheiro para comprar Lamborghini não vê televisão. Então, eles não anunciam na televisão. Mas quando você ligar essa televisão, vai estar Casas Bahia, 79 vezes, 100, e bababaito, e caramba, promoção boa hoje. Então, quem vê televisão? O pobre. Não tem anúncio de Rolex na televisão. Lembrando que rico e pobre, eu estou falando isso aqui. Então, quando eu entrei nesse processo de atualização, descobri que, primeiro, eu tinha que ter bateria. Eu tinha que estar bem emocionalmente, tinha que estar bem espiritualmente. Segunda mensagem negativa que me chegou, não é possível atualizar, você não tem espaço suficiente na memória. Já viu quando você vai tirar uma foto, aí fala assim, não tem espaço, aí você tem que sair apagando o vídeo rapidinho, apaga o vídeo da festa, da aniversária do filho, não sabe mais o que está fazendo, para tirar foto. Por quê? Você não fez o backup. Ele não deixa você atualizar se você tiver sem espaço na memória. Se você não tirar o que é velho, os vídeos que não usa mais, os documentos que não usam mais, se você não tirar o que é velho, você nunca vai dar espaço para o que é novo. E a atualização tem a ver com fazer um backup emocional, espiritual, pegar tudo que você não usa mais, tudo que é do passado, tudo que é velho e jogar no lixo, jogar na lixeira, abrir espaço para os aplicativos que Deus vai baixar na tua vida, habilidades novas, dons novos, talentos novos, oportunidades novas, novas oportunidades, treinamentos, conhecimento que Deus vai botar em você, porque agora você tem espaço para receber. Aí eu falei, agora vai em nome de Jesus, pertei a terceira vez atualizar e chegou a terceira mensagem, não é possível atualizar, eu falei, capeta, o que está acontecendo? não é possível atualizar, eu falei, por que não, satanás? E o celular mostrou assim, não é possível atualizar porque você está no 3G, porque pobre não tem direito nem para botar no 4G, irmão, estava no 3G ainda, agora está até o 4, estava no 3, você está no 3G, só podia atualizar no Wi-Fi, porque não dá para você atualizar na tua rede, com a tua limitação de dados, você vai ter que se conectar na rede infinita de conhecimento e informação, você vai ter que estar em outra velocidade, a sabedoria é o Wi-Fi de Deus, ela é a rede infinita de conhecimento e informações, só tem o seguinte, para você entrar no Wi-Fi você tem que botar o que? Senha. Hã? Senha. Tem gente que se conforma em estar no ambiente que tem Wi-Fi, mas não paga o preço para ter as senhas de acesso, aí fica ali, tem o Wi-Fi que é invisível, deve ser bom, aqui tem o Wi-Fi, mas o Wi-Fi só serve se você tem a senha para entrar e ter acesso ilimitado às informações, à velocidade, senão você vai ficar só no ambiente que tem, tem gente que está no ambiente que tem sabedoria, está no ambiente que tem Deus, mas não tem senha para entrar. Sabe o quê? Para ter senha para entrar, por exemplo, você vai na casa de uma pessoa, isso acontece muito comigo, eu vou na casa do pastor Silmar Coelho, aí eu vou pela primeira vez lá, aí a primeira coisa que você fica nervoso é para saber se tem Wi-Fi, impressionante, você fica medo, será que tem Wi-Fi aqui? Precisa conectar, dar uma olhada nos e-mails, você fica nervoso, só que você não tem intimidade ainda, mas você sabe, irmão, que um copo de água e a senha de Wi-Fi não se nega para ninguém, pode pedir tranquilo. Aí você fica nervoso para pedir porque você não tem intimidade, porque para ter senha da casa dos outros você tem que ter intimidade. É por isso que tem gente que vem para a casa de Deus, estar no ambiente que Deus está, mas nunca acessa, porque não tem intimidade para pedir a senha. Ele se conforma só em estar no ambiente, mas nunca acessa, nunca entra. Então eu comecei a entender que o processo de atualização de um celular é muito parecido com a vida do ser humano. Ele tinha que estar bem emocionalmente, bem espiritualmente, bem financeiramente. São três áreas que você tem que estar bem. emoção, finança e espiritual. São os três níveis de inteligência que regem o ser humano. A inteligência financeira, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Você pode ser o maior homem de Deus do mundo, você vê Deus face a face, você e Moisés é praticamente a mesma coisa. se você está quebrado financeiramente, ninguém te respeita, ninguém confia em você, ninguém acredita que Deus é contigo. Se teus filhos não comem na mesa, se a escola está atrasada, se a luz está cortada, você serve o que? Deus? Está brincando comigo. Inteligência emocional. Eu posso ser o maior profeta da atualidade. Se eu ferir você emocionalmente, tudo que eu falo para você é mentira. Tiago. Porque eu te feri de alguma forma. A inteligência emocional é mais forte do que a espiritual, não por causa de comparação de poder, mas porque se a pessoa está ferida, ela bloqueia o mundo espiritual, ela não consegue escutar mais. Eu comecei a entender, então, que a liderança estava desatualizada, porque tem líder ferindo o outro, líder que está endividado, líder que está com um problema. Graças a Deus, aqui ninguém tem dívida, mas por aí, pessoal, está brabo. Se o gerente do Itaú passar por aqui, leva uns 10, irmão. Se você, irmão, vão aqui fora para te negociar, vamos fazer um acordo aqui, irmão. Tem uma história que o irmão do Itaú se converteu na igreja, os irmãos, todos ficavam desesperados quando viram o gerente chorando na frente, se converteu. Falei, meu Deus, vai contar tudo para o pastor. Saiu uns 25 irmãos da igreja, se converteu um gerente, saiu uns 25. Eu comecei a perceber que a liderança estava desatalizada e comecei a estudar, comecei a correr atrás. Comecei a perceber que os problemas que eu passei na vida não eram problemas, eram treinamentos, porque o que eu faço hoje e o que você vai fazer amanhã está ligado aos problemas que você venceu, não aos problemas que você passou. Se você não venceu o problema da vida, não serve de nada. Problema só vira treinamento se você vence. Dificuldade só vira maturidade se você tem autoridade sobre aquilo, se você vence aquilo. A Bíblia diz em 2 Pedro que aquele que é vencido torna-se escravo de quem o venceu. Se você é vencido pelo medo, você é escravo do medo. Se você é vencido pelo pecado, você é escravo do pecado. Se você é vencido pela mentira, pelo teu vício, pelo que for, você é escravo disso. Então você só tem autoridade para falar sobre aquilo que você venceu. É por isso que não adianta passar por problemas, você tem que vencer os problemas. Então estudando tudo isso, eu falei, bom, vou escrever, vou começar a ajudar os líderes. Tinha passado por quebra, tinha passado por problemas, tinha passado por dificuldade, por humilhação, tudo que você imagina, coisas boas e coisas ruins, coisas boas e coisas ruins, como a vida de qualquer um aqui. Você passa por dias bons, passa por alguns ruins. E você já percebeu que é um dia bom para três, quatro ruins? Nunca empata, né? Pagamento chegou, dura dois dias, 28 dias sem dinheiro. É sempre o pior, o cérebro é negativo, a vida sempre vai te levar para o pior. Se você não for treinado para o melhor, o pior é natural. Meu filho tem quatro anos de idade, não vê televisão aberta, não tem acesso a nada. Esse dia bateu na irmã, perguntei para ele o que ele fez, ele falou, não pai, eu de jeito nenhum faria isso, mentiu. Quem ensina uma criança a mentir e a bater? Ninguém. É dela, nasceu com o ser humano. Tudo que é ruim já está com você, é de graça. Agora, tudo que é bom, você vai ter que fazer um esforço sobrenatural para aprender, vai ter que estudar, vai ter que correr atrás. Você já viu alguém fazendo curso para ser pobre? Duas semanas intensivo, como ser pobre em duas semanas? Ninguém viu. Por quê? Porque para ser pobre você não precisa estudar, você não faz nada e já fica. Agora, para ser rico, tem mil cursos na internet, como ser rico, ganha o seu primeiro milhão, e não sei o que. Porque para qualquer coisa que é boa na vida, você treina. Sabe uma coisa que é boa na vida e a gente não treina? Casamento. Estou apaixonado, vou casar, vai se arrebentar, o tadinho, não sabe de nada. A gente não treina para casar, vai viver com uma pessoa diferente, que veio de um passado diferente, de uma cultura diferente, de uma educação diferente, tem um temperamento diferente, veio tudo diferente, e a gente está amando, é gato, pastor, vou casar. Se já a irmã chegou para mim, pastor, quando eu casei com ele ele era um galã, agora ele está um galão. São as transformações da vida. A gente não treina, mas tudo que a gente treinar e para tudo que a gente treinar nós seremos bons. nós vamos prosperar em tudo que a gente treina especificamente para fazer. Aí, eu cheguei a 12 conclusões, 12 chaves que mudam a liderança de um ser humano. São as 12 chaves que estão nesse capítulo, então eu vou usá-lo como material didático de hoje e como os versículos bíblicos estão aqui, eu estou com a Bíblia aqui também, mas eu vou ler diretamente aqui no livro. Logo no primeiro capítulo, eu falo sobre o seu propósito. Obrigado, irmão. Se você não descobriu o seu propósito de vida, eu vi um negócio andando aqui, eu falei, gente, o que é isso? É um bicho. O negócio veio chegando para trás, sabia? Era o irmão tirando. Obrigado, meu irmão. Se você não descobriu o teu propósito de vida, pensa num líder que vai sofrer, é você. Sabe por quê? O que faz ser, o que faz eu ser o que sou o que me prepara para fazer o que eu faço? Não é porque eu nasci num berço de ouro porque eu não nasci. Não é porque eu tenho um padrinho porque eu não tenho. Não é porque eu fiz faculdade, não sei aonde e tal, porque tem gente que tem 20 doutorados a mais do que eu e não consegue. Mas é porque eu descobri o porquê eu nasci. O porquê eu faço o que eu faço. Eu descobri qual é a ideia central que rege a minha vida. E eu descobri que todo líder que não é bem sucedido não tem ideia para que nasceu. Mas a liderança vem na mão dele de alguma forma e ele está exercendo. No final, você bota a culpa no diabo ou em Deus e fica tudo certo. Foi da vontade de Deus ou então o diabo estava furioso. Você escolhe um dos dois e dá a desculpa que você quiser. Mas quando eu descobri que a ideia central da minha vida, eu chamo o propósito nesse livro de ideia central permanente, ICP. quando eu descobri que a minha ICP era ser um treinador de pessoas, como eu descobri isso? Eu botei algumas perguntas logo no primeiro capítulo para você estudar. Eu comecei a me fazer algumas perguntas. Qual é a ideia em que todos os meus projetos de vida, todos os títulos que eu tive na vida, todas as oportunidades que eu entrei, giravam em torno dessa ideia? Essa ideia era treinar pessoas. Quando eu era pequeno, todo mundo gostava de jogar bola, eu queria ser o técnico. Uma criança que quer ser o técnico, gente, leva no hospital, leva no médico. O cara quer jogar bola, quer ser o atacante, quer fazer gol. Todo mundo ia jogar FIFA só, que eu jogava LFUT, que era um joguinho de computador que você era o técnico. Eu montei uma empresa de turismo, todo mundo queria viajar, eu queria levar os outros para estudar, para fazer curso em universidade, todo mundo ficava revoltado comigo. Eu paguei para brincar, para passear, não quero ficar visitando museu, não quero ficar pegando diploma, não quero passear. E eu queria treinar as pessoas. Até que eu conheci o coaching, aí pronto, aí me achei mesmo. pronto, vou treinar pessoas. Quando eu descobri que eu era um treinador, eu descobri, pastor, que eu era o Tite, o treinador da seleção, não era o Neymar. Aí sabe o que aconteceu? Acabou o problema de inveja, porque se o Neymar faz dez gols e eu não faço, eu não posso ficar com inveja, eu tenho função diferente dele. se ele ganha dez milhões e eu não, se ele dá entrevista para a Globo e eu não, eu fico feliz porque eu estou treinando ele para fazer, mas eu não sou ele. Eu não tenho como copiar o Neymar, porque ele tem um propósito diferente do meu, que sou treinador. Então, quando você descobre quem é, acabam as competições, acabam as comparações, você vive pelo teu propósito, não pela vida dos outros. Você se conecta com as pessoas, não pelos resultados que ela tem, mas pelo propósito que ela vive. Você fala, isso aí é compatível com o meu. Quando você tem um propósito de vida, fica fácil você escolher quem anda contigo e quem não anda contigo. Fica fácil você escolher onde você bota dinheiro e onde você não bota dinheiro. Fica fácil você decidir que contrato você assina e que contrato não assina. Eu estou em uma fase de vida que chega a tudo quanto é tipo de contrato para mim. Meu livro foi publicado em mais de 30 países. Chega contrato dos Estados Unidos, contrato da Alemanha, contrato do México, contrato do sei o que. Eu tenho que analisar os contratos. Fica fácil, esse eu não quero, esse eu quero. Chegou, tinha alguma proposta, algum convite, chegou a não sei o que. Ano passado eu viajei 271 dias. Preguei em 17 países. Esse mês, só esse mês aqui que a gente está, eu já preguei em seis países. Mês de março, até que mês, meu Deus, não sei. Abril. Em março, eu preguei em 16 países. Em seis países. Só no mês de março. Então, isso vem na minha mão, como é que eu... Eu tenho que decidir em minutos. Tiago, chegou um convite, você vai para os Estados Unidos, dia 12, Tiago, aí eu chego lá no escritório, a equipe, Tiago, tem isso, Tiago, tem que assinar o livro, Tiago, tem que fazer não sei o que. Como é que eu decido as coisas? Simples. Está dentro do meu propósito de vida que é treinar pessoas? Escuta o que eu estou lhe falando. Eu já rejeitei convite para pregar em convenção de 10 mil pessoas para no mesmo dia aceitar um convite de estar em uma sala com 60 pessoas. porque esses 60 pessoas eram treinar pastores e 10 mil eram uma convenção de jovens. Por quê? Eu não escolho pela oportunidade que aparece, mas pelo propósito que eu vivo. E eu vivo para treinar pessoas. Quando você tem propósito, ninguém te engana mais, ninguém... Você não entra mais em crise de identidade, eu não sei o que eu faço, não sei quem eu sou. Quando aparecem algumas oportunidades, você sabe qual que entra e qual que não entra. Deixa eu falar uma coisa. É muito pregado que a gente perde muito quando perde uma oportunidade ou cuidado com perder as oportunidades. Mas, na verdade, para para pensar comigo. O que muda na sua vida se você perder uma oportunidade? Nada. Você deixa de ganhar, mas não muda nada. Agora, o que muda na sua vida se você entrar em uma oportunidade que não era sua? Você perde 10 anos da sua vida, 15 anos da sua vida vivendo a vida de outra pessoa porque você entrou em uma oportunidade que não era tua. Então, quando você não tem propósito de vida, você aceita um convite que não era para você, abre uma igreja que não era para abrir, vai liderar um ministério que não era para liderar, vai se comparar com a... Aí você assiste um profeta pregando e fala meu Deus, eu queria ser profeta. Aí você vê um mestre, nossa, é tão profundo ser mestre. Aí você vê o cara crescendo com a igreja um dia, eu vou ter uma igreja grande. Você quer tudo. É de acordo com a tua emoção, de acordo com quem você está andando no dia e você acha que quer ser. Por quê? Porque você não tem propósito de vida. Eu tenho o privilégio de andar com pastores do mundo todo. Admiro profetas, admiro isso, mas eu sei exatamente quem eu sou. Eu sou professor, sou treinador de pessoas. Pronto. Eu ando com profetas que são impressionantes, mas não quero ser profeta, porque eu já descobri quem eu sou. Então, ando, amo a vida deles, entendo o ministério, apoio o ministério, mas está bom, mas não é para mim. Eu sei quem eu sou. Na última reunião de pastores da nossa igreja foi falar, o Tiago, então assume a presidência da igreja tal, vai lá e fala, não, desculpa, voto contra que eu. Não, mas vai ter salário disso, vai, vai ter aquilo. Mas o fulano, mas ele vai falar assim, mas só tem um problema, é que lá não vou poder treinar pessoas, eu vou ter que pastorear, é totalmente diferente. Aí, se o senhor me dá a oportunidade de escolher, eu prefiro continuar sendo auxiliar aqui e treinar pessoas. Tudo bem, então vamos escolher outro. agora para muitos, meu Deus, seu presidente, aquele negócio enorme, fazer não sei o quê, que salário alto, que não sei o quê, é de Deus. Tem dinheiro alto, é de Deus, não é para a gente? É restituição, tem sabor de mel, não é? Quem te viu passar na prova, não é, varão? Então, você olha e fala de Deus, mas você acha isso porque não tem propósito, você se compara com outros líderes porque você não tem propósito, porque você não descobriu quem é. Quem não descobriu quem é e nem para onde está indo, qualquer caminho serve. A pessoa, opa, aqui está bom. Você nunca vai saber se chegou ou não no destino, você não sabe para onde está indo. Então, eu tive que perder um tempo para escrever sobre propósito. O primeiro livro desse capítulo chama-se Quem é você? Quem é você? Ou seja, qual o teu propósito de vida? Para que você nasceu? Por que você faz o que você faz? Por que eu estou aqui hoje? Minha família está em casa. Eu estou pregando todos os dias em estados diferentes. Vim dirigindo para cá, volto dirigindo para São Paulo hoje. Eu falei para o César que veio comigo, falei, César, a gente tem que começar a filmar a minha vida porque daqui a alguns anos eu quero contar as loucuras que eu já fiz. Você prega duas, três vezes no mesmo dia, pega carro, dirige seis horas, chega, pega um avião, vai mais três, chega lá no interior, pega o burrinho, vai não sei o que, prega, volta de novo, um dia você está pregando em uma igreja de 20 pessoas, outro dia você está em uma multidão de 10 mil pessoas. Mas por que eu faço o que eu faço? Ah, porque eu não reclamo. Porque eu não estou assim, ai que droga, ai que calor, ai de novo sem dormir, ai irmã tem que pegar a visão de novo, ai a visão de que vinha. Porque eu sei para que eu fui chamado para fazer. Porque eu sei porque eu estou fazendo isso. Agora, preste atenção que tremendo você que é líder. Quando você tem propósito, duas coisas ficam muito claras para você. A sua visão e a sua missão. Repete comigo, visão e missão. O que é visão? Visão é o futuro. É como e onde você vai estar daqui a 10, 15, 20 anos. O que é missão? É o que você tem que fazer hoje. É o que você tem que fazer todo dia para um dia o futuro chegar. Agora, mais importante do que o futuro chegar é você estar preparado para ele. porque para muita gente o futuro chegou e ele nem percebeu porque não estava preparado. Perdeu a oportunidade de anotar essa. Essa vai te ajudar muito. Então, nós vemos hoje o futuro. O que é o futuro? O que é o destino? Como vamos estar daqui a 20 anos? Eu sei como eu vou estar daqui a 20 anos. Se Jesus não me levar, se não for da vontade dele me levar agora, daqui a 20 anos eu sei onde eu vou estar. Eu sei o que eu vou ter construído. Eu sei como vai estar tudo. porque está tudo planejado e eu estou trabalhando a minha missão. Todo dia eu estou aqui não tem a ver com a visão, tem a ver com a missão. Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer todo dia para ir me aproximando do futuro. O futuro que eu desenhei com Deus. Jeremias 29, 11 para vos dar o fim que vocês desejam. Eu tenho planos para vocês. São planos de bem e não de mal. De paz e não de mal. Para vos dar o fim que vocês desejam. A gente desenha com Deus o nosso futuro. Então está desenhado. E eu estou fazendo a missão. Sabe onde é que eu aprendi isso? Anos atrás uma menina aqui que é a nossa aluna do Clube de Inteligência. Cadê ela? Está ali a Michelle. Eu tenho um Clube de Inteligência na internet, CID, depois você conhece, clubedinteligencia.com.br. Ali, muita gente fala, pastor, eu quero ser mentoreado para você, quero ser discipulado. Entra no Clube de Inteligência. É o melhor caminho lá. Você vai conseguir tudo. anos atrás eu fui a Israel, eu estava falando com ela, ela foi me perguntar se o meu aprendizado em Israel foi relevante na minha vida. Eu falei, poxa, mudou completamente a minha forma de ler a Bíblia. Não só pelas quantidades que eu fui, mas pelas pessoas que eu me conectei. Pelos cursos que eu fiz, aprendi muita coisa que mudou a forma de eu entender o Evangelho e de eu ler a Bíblia. E eu lembro que uma vez um general do Exército de Israel, um amigo nosso, me levou na fronteira de Israel com a Síria e com o Líbano. A tríplice fronteira fica nas montanhas de Golã. E ele começou a me contar algumas histórias. E ele falou o seguinte, olha, quando o Exército é convocado porque alguma guerra estoura, ele estava falando especificamente da Guerra do Líbano de anos atrás que ele participou em Israel, o homem obrigatoriamente serve três anos e a mulher obrigatoriamente serve dois anos. Independente se você é filho de quem seja, vai ter que servir o Exército. Toda nação de Israel tem que servir o Exército. E quando o Exército é convocado, o general sábio, inteligente, primeiro reúne todos os jovens, toda a tropa que foi convocada pela primeira vez e começa a expor a visão. Repete comigo, a? Visão. Visão. Fala o seguinte, queridos, nós estamos aqui hoje, prontos para a batalha, você vai receber o seu cantil, você vai receber a sua metralhadora, você vai receber o seu uniforme, para que daqui a 15, 20 anos, ele vai começar a apontar a visão, ó. Isso aqui é aprendido em Israel na fronteira da guerra ali. Para que daqui a 15, 20 anos, os nossos filhos não sejam massacrados, para que a nossa nação não seja invadida, para que as nossas mulheres não sejam estupradas, para que nossos filhos não sejam sequestrados, para que bombas não explodam o nosso território, nós vamos para a guerra, quem vai comigo? Pronto, ele apaixonou todo mundo pela visão, eu vou para essa guerra, porque daqui a 20 anos eu vou ter paz, daqui a 20 anos meus filhos não vão passar pelo que eu estou passando, meus netos vão para... Pronto, visão. Aí a visão ficou clara para todo mundo, ele agora pegue o seu fuzil, pegue a sua metralhadora, pegue a sua arma e vamos para a trincheira de guerra, vocês vão para o tanque, você vai para o canhão, você vai para aqueles buracos lá no meio, para a trincheira, vai trocar tiro, aí quando o cara está trocando tiro no meio da guerra, bala com medo, um dano de canhão, outro dano de tanque, ele não fica assim, ai rapaz, o que a gente está fazendo aqui, calou, só estão pagando mil dólares para a gente, salário baixo, eles não ficam fazendo isso, sabe por quê? Quando a visão é clara, a missão faz sentido, muito pastor nunca mostrou a visão para a igreja, mas sai dando missão para todo mundo, aí a missão perde sentido, o que eu estou fazendo se você não mostrar para onde está indo, se você não mostrar o que você quer daqui a 15, 20 anos, se você não mostrar qual é o teu projeto, toda a missão que você der para os teus liderados ou que você se envolver vai perder o sentido, isso está ligado a propósito, a minha equipe cada dia cresce mais, a maioria são voluntários, são pessoas que se conectam comigo ao redor do Brasil e dos países que a gente vai, e a gente começa a montar equipes de voluntários que vão no mesmo propósito que eu tenho, treinar pessoas, eu vou treinando eles e eles vão treinando as pessoas, porque eu não vou chegar no mundo todo, eu não posso chegar em todas as pessoas, precisa ter gente que faça, então eu vou mostrando a visão para eles, queridos, daqui a 20 anos, nós vamos educar o Brasil, a igreja vai mudar, mas não é por mais um avivamento, porque a gente está sempre falando de avivamento, já viu um milagre, a gente já viu um morto ressuscitar, já viu um aleijado levantar e continua a adultério aumentando, o divórcio aumentando, continua o problema com os filhos, continua tudo, porque não é um milagre, o milagre impressiona naquela primeira semana, é transformação de mente que muda alguma coisa, e a transformação de mente só é possível pela educação, por isso que o ministério de Jesus era ensinar, os milagres aconteciam pelo caminho, você vai ver que toda vez que Jesus estava saindo de uma cidade para outra e estava vindo ensinar, Jesus saindo de Nazaré foi ensinar na sinagoga de Cafarnaum, no caminho, o homem da mão ressequida, a mulher endemoniada, o fulano, o ceguinho, no caminho, foi no caminho de Jericói, ele estava vindo para Jerusalém para ensinar no templo, no caminho, os milagres aconteciam, o ministério de Jesus não era fazer milagres, era ensinar, porque somente através da educação se muda a mentalidade de uma geração, só que no caminho você vai encontrar muita gente necessitada, o meu ministério não é curar, o meu ministério não é expulsar demônio, o meu ministério é ensinar, mas tem situações, a primeira vez que eu fui na Índia, todo ano eu vou na Índia e no Japão, semana que vem eu prego lá na Lagoinha BH, lá do Pastor Márcio Valadão e vou direto para o Japão, quinto ano consecutivo fazer um treinamento de líderes, todo ano eu vou, e aí a primeira vez que eu fui na Índia, o irmão falou assim, amanhã, cinco horas da manhã eu passo na hospedaria, eu estava em um lugar, eu não vou nem dar os detalhes agora, porque, enfim, vai tomar tempo, mas estava em um lugar bem crítico, e ele falou assim, eu estava na cidade mais pobre do mundo, mais idólatra do mundo, Varanasi, onde está o Rio Ganja, você vê coisas terríveis ali, e ele falou, vou passar cinco horas da manhã, vou pegar para te levar na vila, para os vilarejos, lá para as aldeias, falei, tá bom, aí passou cinco horas da manhã, me pegou, dirigimos quatro horas para aquelas terras, para chegar na aldeia, cheguei na aldeia, fiquei parado, esperando para ver o que aconteceu, eu queria conhecer, tirar foto, entender a realidade, de repente, começo a ver um monte de gente chegando, aquelas moleques com aquelas túnicas coloridas, a indiana usa bem colorida, assim, aí estou vendo gente trazendo aleijado, gente trazendo gente toda enrolada, morta, gente, porque é muito normal na Índia, gente morta no chão, muito normal no Rio, boiando, estou completamente normal, e aí eu falei, gente, o que é isso? Aí de repente, vim uns caras amarrados, amarrados, um monte de gente, o que está acontecendo? Aí eu chamei o Mandiu, que era o guia que estava com a gente, mandiu, mandiu, o que está acontecendo? Ele falou, não, eu já avisei para toda a vila que chegou o profeta, falei, meu Deus, de quem é esse profeta, Mandiu? Ele falou, irmão, é você, irmão, não faz isso não, pelo amor de Deus, meu negócio é ensinar, vamos montar o clube de inteligência indiana aqui, mas não tem como eu fazer isso não, irmão, pelo amor de Deus, ele falou, pastor, não tem outro jeito não, não tem mais, aqui tem mago, tem bruxo, os caras resolvem, se o senhor não resolver, eu não sei se a gente sai da aldeia, meu irmão, os demônios, os demônios estavam amarrados, gritavam tanto, que eu estava com o mesmo demônio, eu falei, calma moço, por favor, dá um ribotril para o demônio, antes, para dar uma camada, para ir devagar, e aí, eu lembro que jogaram, uma mulher que não andava assim na frente, e o marido falou assim, aqui, aí eu falei, calma moço, estou indo, aí desci, eu lembro que eu orei exatamente assim, senhor, eu não acredito em superman, eu não acredito no super santo, você usa qualquer um, você pode me usar hoje, eu não tenho esse dom, mas senhor, eu não tenho outra pessoa para fazer, não deixe que o seu nome seja envergonhado, mas que o seu nome fique mais famoso hoje, em nome de Jesus, levanta e anda, a mulher pegou e pum, levantou, meu irmão, quando aquela mulher levantou, eu falei, agora é só os demônios, fila aqui, amém, ou seja, se o seu propósito estiver claro, sua missão e sua visão vão estar claras, não é que você não vai fazer coisas pelo caminho, como Jesus fazia, não é que você vai fazer coisas que às vezes está de, ah, eu não evangelizo, por quê? Porque eu sou mestre, meu irmão, eu não sou evangelista, eu sou mestre, não seja ignorante, tem coisas que no caminho você vai ter que fazer, mas quando você sabe a tua visão, a tua missão, o teu propósito, ninguém te engana mais, ninguém te manipula, ninguém te tira do caminho, e os resultados começam a chegar, deixa eu te falar uma coisa para você, deixa eu te falar uma coisa para você, se tem uma coisa que na Bíblia é obrigatória para um líder, é dar frutos, dar frutos não é questão de status, é questão de sobrevivência, eu nunca vi Jesus amaldiçoando uma prostituta, um traficante, um homossexual, nunca vi Jesus amaldiçoando nem sequer um pecador na Bíblia, agora uma árvore sem frutos, ele amaldiçoou, ele falou, nunca mais, nasça fruto de ti, a Bíblia diz que a árvore que não dá bons frutos, é cortada e lançada ao fogo, então cuidado, porque se Jesus passar por você e tiver fome, como teve diante daquela figueira, no caminho de Betânia para Jerusalém, e falar, me dá um fruto e você não tiver, e não adianta contar desculpa não, porque a pior coisa que você pode dar para Deus é uma desculpa, todo homem que deu uma desculpa, todo homem que deu uma desculpa para Deus, foi expulso de sua presença, quando Deus apareceu para Dom Adão, o que aconteceu? Não foi eu não, foi a mulher que tu me deste, se ele tivesse arrependido ali, Deus teria dado a chance, Saúl, o que você fez? Sacrificou antes do tempo? Não, mas Samuel estava atrasado, os filisteus estavam atacando, hoje eu teria confirmado o seu trono em todo Israel, Saúl, mas porque você deu uma desculpa, eu estou tomando de você, Deus odeia desculpas, se ele aparecer e pedir contas do teu ministério, dos teus frutos, você vai ter que ter frutos para mostrar, não é questão de estado, é questão de sobrevivência, segundo ponto, dos 97 que eu vou explicar hoje, tem um irmão animado ali, graças a Deus, o pastor me deu até 11 da noite, eu estou tranquilo, você está tranquilo? Vamos embora. Estou brincando, tem que ir embora, seis e meio tem que ir embora. Olha só, segundo ponto, descobri meu propósito, já sei, nasci para ser um treinador de pessoas, estou falando de mim, você vai pensando qual é o teu, pastor, para mim é difícil, então daqui a pouco você vai fazer o exercício do livro, você vai entender. Descobri, no meu caso, sou treinador de pessoas, então eu não posso aceitar a proposta que me tire desse caminho, mas é para dirigir a maior igreja, que vai abençoar, mas aí eu vou pastorear. E pode ser que no futuro, eu pastorei, mas vai ser em outra etapa da vida, porque, uma vez me fizeram uma pergunta, eu quero te explicar, pastor, qual é a diferença de chamado e propósito? Chamada é temporal, propósito é eterno. Eu já tive um chamado de empresário, durou 10 anos, agora eu não quero mais ser empresário, porque Deus falou, pronto, acabou meu chamado empresarial, meu chamado agora é treinar pessoas, é fazer conferência, meu chamado é itinerante agora, eu estou de país em país, de cidade em cidade. Mas Deus pode me dar outro chamado daqui a pouco, Ele pode me chamar para missões, Ele pode me chamar para pastorear, Ele pode me dar outro chamado, mas o propósito sempre é o mesmo, a minha ideia central permanente, a minha ICP é a mesma, treinar pessoas, não importa se eu sou empresário, pastor, coach, profissional, liberal, não importa, não importa meu título, não importa a fase de vida, o propósito é eterno, o chamado é temporal, deu para pegar isso? Aí quando eu descobri quem eu sou, passo para o segundo capítulo, o livro está escrito em ordem, para você cumprir e mudar totalmente o teu nível de liderança, o poder de ter um mentor, já descobri, eu sou um treinador de pessoas, então agora eu vou procurar pessoas, que já chegaram onde eu sonho em chegar, isso é um mentor, é uma das qualidades de um mentor, ele já está onde você está sonhando em chegar, então você fala, pastor, Deus me chamou para ser um grande líder de adoração no país, olha, Deus me deu um chamado, pastor, o que está faltando? Primeira coisa que eu pergunto, você anda com algum líder de adoração? O que o pastor se marcou, ele falou aqui, ele copiou a minha mensagem, você já anda com algum líder de adoração para te ensinar? Você sabe como é a vida? Não, tem gente que fala assim, eu quero ser rico, ah é irmão, com que rico você anda? Nenhum, então será que você quer ser rico mesmo? Porque rico paga imposto, irmão, que você nem imagina, tem que andar com segurança para os filhos, você sabe o que é ter gente que você não conhece direito, armado para levar seus filhos na escola? Sabe o que é seus melhores amigos serem advogado e contador? Sabe o que é você postar uma foto na rede social e todo mundo te chamar de ladrão só porque você tem dinheiro e está nas Bahamas? Aí você, não sei o que eu quero não, pastor, porque você só pode falar que quer alguma coisa se você convive com alguém que já é, mas você fala que quer alguma coisa se você não tem referência, parâmetro para medir? Pegou isso aí, meu irmão? Aí eu falei, eu defini algumas coisas, ó, como treinador eu quero ser escritor, nunca tinha escrito um livro na vida, nem sabia se eu tinha talento para um negócio, comecei a escrever, e uma coisa que eu falo é o seguinte, não escute a opinião dos outros, escute conselhos, a Bíblia fala que na multidão dos conselheiros tem sucesso, não dos que dão opinião, opinião até Facebook, o pessoal do Facebook te dá, faz isso não, miga, Facebook te dá a opinião, conselheiro é só quem te ama, ou quem é especialista no assunto, o meu pai não é especialista em todos os assuntos, mas ele me ama, então eu sento com ele, pai, o que você acha disso? Por mais que ele não seja o especialista naquilo, o conselho de quem ama te direciona muito, e aí eu quis escrever, aí meus amigos falaram, rapaz, quem é você para escrever livro? Você é muito novo, mas às vezes eu acho que vai dar certo, as opiniões todas eram contrárias, eu vou, quer saber, eu vou no maior escritor do Brasil, fui lá no Dr. Augusto Cury, achei uma palestra dele, fiquei na fila como qualquer um que estava sentado, nunca tinha visto ele na minha vida, peguei o livro, comprei para ele assinar, fiquei em uma fila de 700 pessoas, quando chegou a minha vez, entreguei o livro, falei uma coisa no ouvido dele, ele me olhou e falou assim, espera que eu quero falar contigo no final, é aquilo que o pastor falou, quando você estiver diante de uma pessoa importante, faça perguntas, em vez de tirar uma selfie, não é que é pecado tirar uma selfie, tem que tirar mesmo, mas depois de você ter aprendido com ela, porque às vezes você perdeu os três segundos que tinha para tirar foto, em vez de fazer a pergunta, eu tirei foto com ele depois em Dubai, depois que ele escutou a minha pergunta, a gente foi para Dubai junto, aí em Dubai eu tirei selfie com ele, mas nessa hora que eu só tinha três segundos, eu fiz uma pergunta relevante, ele me olhou e falou, quero falar contigo, no outro dia de manhã eu estava no, na suíte presidencial do hotel, eu só nem, eu estava na suíte presidencial do hotel, negociando com ele um treinamento, três meses depois embarcamos para Dubai, treinamos 75 empresários políticos e reitores de universidades em Dubai, Israel, depois começamos um projeto, depois eu tomei confiança, falei, leu o meu livro, o que você acha? Os Bolsos, falei, esse aqui está ruim, esse aqui você tem que mudar, mas publica, vai dar certo, mentoreou, prefaciou, lancei o livro, aí vou atrás de todos, eu descubro um cara que está treinando pessoas, eu pego o avião e vou atrás dele, quantas vezes eu tive que pegar o avião, e fui do lado do cara, não tinha nada para fazer lá nos Estados Unidos, mas ia do lado dele para ficar 10 horas, mas como é que você faz isso? Como é que você faz aqui? Chegava no aeroporto e falava, gente, o que eu vou fazer agora, esses três dias que eu não tenho nada para fazer, para esperar para voltar com ele? E não fazia isso quando tem dinheiro sobrando, não, irmão, ligava para os amigos, irmão, tem 2 mil no cartão aí, 10 vezes, para me emprestar? Eu dava um jeito, mas nunca perdi a oportunidade de encontrar os mentores certos, como eu escolho o mentor? De acordo com o teu propósito, eu tinha que andar com gente, que ia me alinhar com o que eu fazia, então para escrever, eu fui no Augusto, hoje o homem que prefaciou esse livro, se chama Caxi Luna, foi nomeado o latino mais influente da atualidade, pastor da Casa de Dior na Guatemala, mais de 60 mil pessoas na igreja, num nível de excelência que você nunca vai sonhar na sua vida, depois procurei ele na internet, para você entender do que eu estou falando, eu fui atrás do pastor Caxi Luna, levei um presente para ele, fui lá na Guatemala 3 vezes para ele me atender, só na terceira, levei presente, levei tudo, a vez que eu levei presente, ele não pôde me atender, voltei para o Brasil, esperei um tempo, esperei para a próxima conferência, fui de novo, na última vez, eu já estava dentro da casa dele, a gente já estava tomando café, a gente vai fazer uma conferência, o nosso ministério aqui, ele está vindo pregar, ele já prefaciou o meu livro, já estava mentoreando e tal, porque eu paguei o preço para ser mentoreado, quando a pessoa fala assim, gente, como é que você conseguiu o que conseguiu com 30 e poucos anos? Eu falei, segue os conselhos do livro, porque não é fácil, se fosse fácil, estava todo mundo se dando bem na vida, para você ter um comportamento diferenciado, você vai ter que andar com as pessoas certas, você é a média das pessoas que convivem, e dos livros que lêem, para para pensar, nas pessoas que você está convivendo, que você vai ter a média de quem é você, só que para você andar com uma pessoa, que já chegou, onde você ainda está sonhando chegar, você vai ter que viajar, você vai ter que sair fora, porque ela não está, comendo onde você come, não está vivendo onde você vive, não está no nível que você está, você que vai ter que ir para a dimensão dela, quando Jesus estava andando sobre a água, ele chamou Pedro, não foi Pedro que chamou ele, Jesus falou, não, não, vem você para a dimensão que eu estou, vem você para o sobrenatural, se eu for para aí é natural, vem você para onde eu estou, quando você vai ser mentoreado, você vai ter que ir para onde ele está, meu irmão, é diferente, querido, ponto número 3 do livro, o código da sabedoria, sem sabedoria, você vai decidir errado, vai escolher as pessoas erradas, nesse ponto número 3, eu sou assim, bem vasto, eu tenho um curso, tenho cursos sobre sabedoria, alguém aqui fez o da sabedoria dessa semana, na internet, comigo? Uma, duas, ninguém? Três, três, depois você vai lá nas redes sociais, tem muitos cursos gratuitos que eu subo nas redes sociais, muitas oportunidades de treinamento, e nesse da sabedoria, 7 mil pessoas se inscreveram, 7 mil pessoas fizeram um online, como é que se chamou mesmo? O código da sabedoria, os códigos da sabedoria, o seminário online, porque eu acho que a sabedoria, acho não, tenho certeza, provérbios 4, versículo 7, diz o seguinte, a sabedoria é a coisa principal, aliás, vamos falar um pouquinho do provérbios 4, para você entender, provérbios 4, é uma sessão histórica de mentoria, é Davi, o rei Davi, mentoreando Salomão pequenininho, pode pegar lá, começa assim, quando eu era pequeno, Salomão falando, quando eu era pequeno, tenho, diante do meu pai, único diante da minha mãe, meu pai caminhava comigo e me ensinava, dois pontos, aí começa, filho, atende as minhas palavras, Salomão, a sabedoria é a coisa principal, se você a honrar, ela vai te honrar, se você a exaltar, ela vai te exaltar, Salomão guarda as palavras da sabedoria, sobre tudo que você desejar, a sabedoria é o que você tem que comprar, e fica, sabedoria, 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 e quando ele tinha 14, 15, 16 anos, Deus aparece para ele e fala, pede-me o que quiseres, o que ele pede? Claro, ele foi mentoreado para isso, você só vai pedir para Deus aquilo que você foi mentoreado para pedir, senão você vai pedir coisas de adolescente, me dá uma Ferrari, me dá uma viagem para a Disney, me dá isso, tá bom, toma, porque ele estava com o mentor certo, ele pediu a coisa certa para Deus, e tem mais, ele pediu sabedoria, e a sabedoria o capacitou para estabelecer, um reino de Israel, que até hoje está de pé, a sabedoria vai estabelecer coisas na tua vida, a sabedoria vai te tirar de problemas insolúveis, você fala, não tem jeito, com a sabedoria tem, Deus vai te dar uma ideia, Deus vai te dar uma estratégia, outra coisa, com sabedoria, você vai cumprir uma das maiores funções do líder, que é resolver problemas difíceis, líder que é líder, sabe resolver problemas difíceis, toda vez que tem um problema, vão jogar batata quente na mão do líder, se caiu um avião, sobreviveu 15, você vai descobrir quem é um líder nos primeiros 5 minutos, que um vai falar, eu vou correr, meu Deus, eu estou desesperado, já a gente morreu todo mundo, eu vou desmaiar, o outro vai ficar assim, pega a fogueira, vamos acender a fogueira, faz a barraca aqui, o líder já começa a organizar, ele começa a se preocupar com todo mundo, com os sobreviventes, vamos salvar, pega um, bota o merdiolete aqui, cura o outro, ele já está preocupado em dar solução, porque líder resolve problema difícil, e você só consegue resolver problema difícil com sabedoria, quem foram as pessoas, que resolvendo problemas difíceis, receberam o governo, homens sábios, José no Egito, Daniel na Babilônia, homem que a Bíblia cita a palavra sabedoria, linkada a eles, aí vem Daniel, resolve o problema de Nabucodonosor, recebe o governo, vem José, resolve o problema de Faraó, recebe o governo, quem resolve o problema dos outros, recebe o governo, se você receber, se você resolver o problema que você vive hoje, só você sai ganhando, se você além do seu, resolver o problema dos outros, você lidera todo mundo, isso você só faz com sabedoria, ponto número 4 do líder, a arte da comunicação, o que nós temos líder hoje, que não sabe comunicar, não sabe comunicar a visão que tem, não sabe dar uma ordem da missão, que os liderados tem que fazer, não sabe falar direito, às vezes eu vou a muitas conferências, eu vou a muitas conferências, pregando e tal, e às vezes você tem que assistir uma outra pessoa pregando, como hoje eu assisti o Pastor Silmar, mas nem sempre é essa delícia de hoje, tem vezes o cara vai pregar, o cara, Jesus falou, abre Lucas, aí eu fico, gente, o que que ele acabou? E falar que eu não peguei a referência, não dá para entender o que o cara falou, imagina um novo convertido, o marido daquela irmã que ela está orando 20 anos, que foi nessa pregação, não pegou nada, a gente não sabe se comunicar, gente, que unção, o que que ele falou? Não sei, mas foi forte, não precisa nem entender, hoje a comunicação define se você vai ter sucesso ou não, se você vai para frente ou não, se você vai prosperar ou não, se hoje eu posso ter milhares de alunos, não só no clube de inteligência, mas na escola de sabedoria, em tantas coisas que a gente tem por aí, milhares de alunos, quarta-feira a gente reúne 2 mil alunos em São Paulo para estudar sobre sabedoria, 2 mil alunos presenciais, eu só posso fazer isso porque eu consigo me comunicar, eu falo e você entende, se eu falasse coisas que você não entendesse, e às vezes o cara fala bem, tem uma boa adquição, fala coisas boas, mas explica coisas tão profundas, esse dia eu fui numa palestra de um pastor, ele foi falar sobre escatologia, ele começou a falar do sétimo anjo, a terceira trombeta, que tem a ver com o cavalo preto que saiu do Apocalipse, que deu a volta, e o anjo da morte que apareceu, no final eu falei, gente, estou todo arrepiado, só não sei como eu vou usar isso na minha vida, porque o que o sétimo candelabro vai mudar na minha vida amanhã, que eu estou cheio de problemas, cheio de contas para pagar, cheio de coisa, a gente entrou numa forma de comunicar o evangelho que ninguém entende, mas os líderes atualizados, os líderes relevantes, prezam pela comunicação, o que eu falo você precisa entender, uma coisa que eu ensino sempre para a minha equipe, olha pessoal, escrever mensagem no whatsapp, mandar e-mail não é comunicação, a comunicação só aconteceu quando a outra pessoa confirmou que escutou e entendeu, quando alguém na minha equipe fala assim, mas eu te mandei e-mail, eu falei, eu dei o ok no e-mail, então eu não recebi, irmão, então você não se comunicou, mandar e-mail não é comunicar, eu posso falar para você, irmão, faz o favor para mim, vai ali no meu carro, pega o negócio para mim, aí passa duas horas, ele não vem, eu falo, cara, que irmão lento, mas eu que errei, porque eu falei, vai ali no meu carro e pega aquele negócio para mim, ele vai ficar lá, vai procurando aquele negócio, você fala assim, querido, você faz o favor para mim, meu carro está parado aqui na frente, porque está chave, você abre, do lado, de embaixo do banco do motorista, tem uma caixinha azul, você pega para mim e traz aqui, por favor, em um minuto ele está aqui, aí quando ele fala, tá bom, vou lá, espera aí, irmão, você entendeu o que eu falei? Entendi, o que eu te falei? Confirma a informação, você falou, isso aí. Nós líderes precisamos ser efetivos na comunicação, senão a gente dá a ordem que ninguém entende, a gente prega o que ninguém escuta, a gente precisa mudar, virar essa chave, a gente precisa começar a realmente sermos relevantes no que falamos. Quinto capítulo, o marketing de Jesus, esse é para escandalizar o religioso, Jesus fazia marketing? Claro, como é que Jesus se tornou o homem mais relevante da história? O homem que dividiu a história, o homem mais famoso do mundo é Jesus. Como ele conseguiu isso? Numa época que não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha Google, não tinha Instagram, não dava para ele fazer uma foto com Pedro, partiu fazer milagres com o Pedrão. Não dava. Por quê? Não tinha rede social. Como é que Jesus se tornou o homem mais famoso da história, numa época que não tinha nem telefone? Simples. Ele foi estratégico. Escolheu Cafarnaum, que era cidade, pedágio, beira-mar, onde qualquer milagre que ele fazia, as pessoas levavam as informações para tudo quanto é lado. Hoje a neurociência declara que o não proibitivo é um indutor neurótico do sim. Se você falar para o teu filho assim, não, toca na tomada, ele vai lá e toca. Se eu estiver atrás de você e falar, não, olha para mim, irmão. Olha. Se eu te pedir, não imaginem um elefante rosa aqui na frente. Porque o não proibitivo é o indutor neurótico do sim. Aí vem Jesus em mais de 20 versículos do Novo Testamento, cura a pessoa e fala assim, uma coisa eu te peço, não fala para ninguém que fui eu que te curei. No versículo seguinte diz, e sua fama correu até a Síria. Está na sua Bíblia. Ele sabia como fazer o negócio. Tem um versículo que diz, quando ele cura os leprosos, não podendo conter-se, Jesus falou para eles, não falem. Aí o outro versículo, não podendo conter-se, anunciaram para toda a cidade. Ou seja, como você fazer, você promover o que Deus tem te dado sem se autopromover? Como você ter a confiança de passar para frente a palavra que Deus confiou em você, o projeto que Deus confiou em você, sem você ser chato, sem você comunicar de forma errada, sem você fazer um marketing que Deus condena? A autopromoção, por exemplo. Então nós desenvolvemos o marketing de Jesus como ele que é perfeito se divulgou na Terra. Ele só tinha três anos para fazer isso. E mais, ele tinha um prazo curtinho para fazer. Capítulo 6, gestão do tempo. Isso aqui são pontos de liderança que vão mudar a tua vida. Não perde os pontos, não. Gestão do tempo. Qualquer coisa que você quiser ser ou ter, você vai ter que investir tempo. O maior pianista do mundo não pagou um milhão de dólares para sê-lo. Ele investiu 10, 12 horas do seu dia estudando. Investiu tempo para ser o maior pianista do mundo. Qualquer coisa que você quiser ser ou ter, vou repetir, você vai ter que investir tempo. Para você casar, quando você é homem e quis casar com a tua esposa, você não investiu um milhão de dólares. Você investiu o quê? Tempo. Ia lá na casa, no telefone, na hora de se despedir, desliga você. Não, desliga você. Ah, não. Não, desliga você. Hoje em dia a mulher liga, ah, tá bom. Olha a minha cara. Ou seja, o tempo é a moeda dessa geração. É o que eu te falei do rico e do pobre. É como se administra o tempo. As pessoas vão te medir por como você administra o seu tempo. Tem aquele versículo, aquele versículo, aquele ditado, que tempo é dinheiro. Eu digo versículo porque tem cada irmão que já não está lendo mais a Bíblia, só está escutando pregação dos outros, cada dia está mais heresia, né? Aí o irmão chegou para mim e falou, pastor, tremendo aquele versículo. Eu falei, qual? Aquele, irmão, pastor de Eclesiastes, mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Falei, varão, você está mal, hein? Ou seja, tempo é dinheiro, aquele ditado, né? Tempo é dinheiro. Não é quem já escutou isso. Todo mundo. Mas tempo só é dinheiro para quem tem dinheiro. Para quem não tem dinheiro, tempo é tempo. A pessoa vai vivendo a vida. Tem três ariãs para ver televisão, tem duas ariãs para ficar no portão falando dos outros, vai para cá, vai para lá. Eu estou sempre aproveitando o meu tempo. Eu nunca estou perdendo o tempo. Se o avião atrasou, eu estou escrevendo um capítulo de um livro novo. Se eu estou na fila de um check-in, eu estou vendo uma palestra no YouTube. Eu estou sempre lendo só sempre com dois, três livros na bolsa. Eu nunca estou de bobeira. Não existe estar de bobeira. Só estar de bobeira quem não tem propósito. Quem tem propósito, visão e missão, tem sempre o tempo bem administrado. Porque cada minuto vale para você chegar no teu futuro. Para você alcançar o que você quer. Você tem que anotar o que você quer. A tua visão. Eu quero ser um pastor. Eu quero ser o pastor mais influente da minha região. Por que você quer isso? Com quem você vai fazer isso? Quando você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? E quanto vai te custar isso? São cinco perguntas que você tem que fazer. Toda vez que você definir um projeto, porque isso vai te ajudar na gestão do tempo. Vai te ajudar também nas escolhas. Com quem faço? Como eu faço? Por que eu quero fazer? Motivação. É o último capítulo do livro. O que realmente você quer. Capítulo 12. As suas motivações. Capítulo 6. Comportamentos. Querido. Não importa o tamanho. Sete. Obrigado. Comportamentos. Não importa o tamanho do seu talento. É o seu comportamento que define até onde você vai chegar. É o seu comportamento que define a mesa que você vai sentar. hoje, pela misericórdia de Deus, eu sento nas mesas mais estratégicas do Brasil. Mas eu tenho um comportamento que foi treinado. Não vem de berço, não. Você treina para isso. E muita gente que o comportamento tinha talento tremendo, chegou no topo e o comportamento expulsou ele das mesas estratégicas. O teu comportamento define a mesa que você senta. O teu comportamento define o altar que você está. O teu comportamento que está ligado ao caráter, que é o tema da conferência aqui. O teu comportamento que está ligado ao caráter, define com as pessoas que você anda. Define até onde você vai. Tem gente com muito talento que chega aqui e já perde tudo. Tem gente que não tem comportamento. Nesse capítulo a gente fala sobre temperamento. Você vai ter que descobrir se você é dominante, se você é analítico, se você é extrovertido, se você é paciente. Isso muda completamente a forma de ver você e de ver outras pessoas. Aí continua, capítulo 8, ferramentas da vida atualizada. Qual a importância de você ter as ferramentas certas, pastor? Agora a gente vai fazer um curso de coaching com o pastor José Gonçalves lá em Águas de Lindóia. E a gente estava discutindo as matérias, uma das coisas que a gente falou muito foi sobre ferramentas. Por quê? Se eu pedir para você quebrar essa parede aqui, essa parte aqui que está mais clara embaixo, te der três dias para quebrar essa parede, você consegue? Claro. Sim ou não? Sim. Agora, se eu te falar que você tem três dias para quebrar isso e a ferramenta é uma pá de pedreiro, você consegue? Ou seja, não importa qual é a missão, e sim qual é a ferramenta que você vai ter para executá-la. A ferramenta é mais importante que a missão. Tem gente saindo para a missão sem ter as ferramentas na mão? Qual é a ferramenta que você tem na mão? Sem ferramenta você não vai cumprir a sua missão, você não vai conseguir nada. Você precisa ter as ferramentas certas na mão, o pastor tem que ter ferramenta. E nesse capítulo a gente fala sobre todas as ferramentas que você tem que ter, perguntas que você tem que aprender a fazer, gente que fica duas, três horas no gabinete pastoral e não resolve nada, porque não tem a ferramenta para resolver a situação ali. E hoje, líder que não tem ferramenta, perde tempo, passa o tempo e não resolve nada. Capítulo nove, excelência emocional. Quem hoje não tem gerência das suas emoções vai cair a qualquer momento. A vida hoje está emocional, está cada vez pior. se você não deixar o passado no passado, se você não lidar com os teus traumas, se você não esquecer aquela pessoa que te feriu ou pelo menos perdoar. Se você não enterrar o passado, você não vai conseguir criar futuro. Capítulo dez, riqueza inteligente. Sabe o que é riqueza inteligente? É você pegar tudo que Deus confiou na tua mão de recurso e investir no teu propósito na Terra. Todo dinheiro que você gastar fora do teu propósito é dinheiro perdido. Pode comprar o carro novo, pode ser o que for, é fora do teu propósito é dinheiro perdido. Hoje, tudo que eu ganho, tudo que eu ganho, e graças a Deus não é pouco, eu invisto no meu propósito. Eu posso ter o carro que eu quiser, mas não tenho. Eu posso viajar para onde eu quiser, mas não viajo. Por um motivo, eu não vivo para mim mesmo. Você não leu a Bíblia? Já não vivo mais? Eu. Mas Cristo vive em mim e eu faço aquilo que Deus depositou em mim, o propósito que Ele colocou em mim. Então eu posso comprar o que eu quiser, mas eu prefiro pegar o que eu tenho e investir no meu propósito. Toda missão na Índia e no Japão a gente banca. Na Índia a gente bota mil pastores de tribo paga a ida deles, a comida, os três dias de hospedagem para a gente treinar. Eu levo os professores, tudo é pago pela gente. Porque meus recursos são para treinar pessoas e vai ser assim até o final da minha vida. Se eu curtir a vida com aquilo que Deus me dá, não é pecado. Eu só não vou cumprir meu propósito. Não vou para o inferno se eu viver bem. Eu não vou para o inferno se eu comprar um avião e uma lancha. Eu só não vou cumprir meu propósito. E a realização do ser humano está no propósito. Se eu quero entrar para a história, eu não tenho que viver bem, eu tenho que viver para os outros. não fica com medo de viver bem, não é pecado. Você só não vai marcar nada, nenhuma geração, seu nome só não vai aparecer em livro nenhum. Você só não vai para a história de ninguém. Martin Luther King só está na história não é porque ele comprou a casa do ano porque ele nunca comprou. Ele está na história porque ele parou a vida dele para viver a dos outros. Por isso que todo pastor vai entrar para a história. Todo pastor vai entrar para a história porque você para a sua vida para começar a pastorear as ovelhas. separa a sua vida para viver o problema dos outros. Faça bem o que Deus te chamou para fazer que o seu nome entra para a história. Capítulo 11, equipes atualizadas. Você vai aprender como treinar suas equipes. Vim que tem irmã da Mary Kay aqui, entende um pouco de treinar equipe. O negócio de marketing multinível, todo mundo está treinando equipe. Agora, só a igreja ficou para trás. Agora, você vai nos Estados Unidos, está sempre 10, 15 anos na frente do Brasil, você vê que os pastores hoje valorizam treinamento e equipe. Porque eles já entenderam que se eles não treinarem pessoas, eles sozinhos não conseguem dar conta, eles não conseguem avançar. Precisa ter gente melhor do que ele do lado. Eu me cerco de gente melhor do que eu. Eu sempre quero ser o mais burro da roda. Porque se eu sou só o mais inteligente da roda, eu sou o limite do meu ministério. Eu sou o limite do meu talento. Agora, se eu boto gente melhor do que eu, qual é o meu limite? Qual é o meu limite? Qual é o meu limite? Último capítulo. O que realmente você quer? Qual é a motivação? Sempre quando senta o pastor comigo, ah, pastor, teria um conselho. Claro, irmão, eu quero abrir uma igreja. Por que você quer abrir uma igreja, irmão? Porque eu quero manifestar o reino de Deus. Ah, então não abre igreja não, faz outra coisa. Vamos abrir um centro de visitas hospitais? Não, 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 uma igreja. Vamos abrir um centro de visitas aos presídios? Não, não. Então, o que você quer? Porque tem como manifestar o reino de Deus de diversas formas sem ser igreja. Ah, não, mas é porque eu também, né, pastor, estou numa situação difícil, aí eu sei pregar, eu acho que vai ter igreja, aí eu posso depender só da obra. Ah, irmão. Então, o que realmente você quer, que não é pecado, mas o que realmente você quer é viver da obra. Aí você tem que falar, para mim, a verdade. Se você quer que eu seja teu mentor, o que realmente você quer é viver da obra. Não é manifestar o reino de Deus coisa nenhuma. Manifestar o reino de Deus você não precisa da igreja. Agora, pastor, meu chamado é pastoral e eu quero abrir a igreja porque o que eu sei fazer é cuidar de gente. Ah, então vamos abrir, meu irmão. O reino de Deus vai vir naturalmente. O que o McDonald's vende? Hã? Hambúrguer, lanche. Mas o que realmente ele quer? Qual é a motivação do McDonald's? Alguém sabe? Mercado imobiliário. O McDonald's tem as esquinas mais caras do mundo. Ele não está bilionário porque vende hambúrguer a 10 reais. Ele vende hambúrguer, mas o que ele realmente quer é comprar as esquinas mais caras do mundo. O que as Casas Bahia vendem? Mas o que realmente ela quer? Emprestar dinheiro a juros. Se você comprar juros, é mais barato do que comprar a vista. Eu tirei uma foto esse dia, eu fui na Casa Bahia comprar um fogão, tirei uma foto de uma geladeira e estava falando assim, compra essa geladeira em 40 vezes, sei lá, 18 vezes, não lembro agora, e ganhe 100 reais de bônus para a compra de tal coisa. Eles estão te dando bônus para você financiar. Por quê? O que eles querem mesmo é emprestar dinheiro a juros. Eles usam o produto para isso. Por trás de você quer, tem o que realmente você quer. E essa é a motivação que Deus está julgando. Se você quer ver um jovem da igreja e falar comigo, olha como é a motivação. Pastor, pastor, posso falar contigo? Não, eu descendo assim, lá da igreja. Falei, fala, meu irmão. Pastor, olha por mim aí, pastor. Falei, claro, irmão, o que você quer? Pastor, eu quero casar. Estou desesperado, pastor. Falei, quantos anos você tem, meu jovem? 19. Falei, mas você está muito novo, rapaz. Você quer casar? Pastor, estou, pelo amor de Deus. Estou desesperado. Irmão, por que você está desesperado, irmão? Pastor, você sabe, não é? A Bíblia diz que é melhor casar do que você abrazar, pastor. Falei, mas por que você quer casar exatamente, irmão? Pastor, eu quero casar, não é, pastor? Para fazer aquelas coisas. Falei, meu irmão, eu não sei o que contaram para você, mas se tem um lugar que você não vai fazer essas coisas. Eu não sei o que te falaram disso, do caso da Bíblia. Tem um lugar que você vai batalhar para isso, varão. É o casamento. Então é feliz e não sabe, meu jovem. Aí eu chamei ele, né? Falei assim, cara, você não pode querer casar por isso. Não é a motivação correta. Isso vem como brinde, mas não é a motivação. As pessoas estão abrindo negócios pela motivação errada, começando igrejas pela motivação errada. Brigou com o pastor, falou, vou provar que eu sou melhor do que ele. Eu vou provar que eu tenho unção. E abre uma igreja, um lugar santo de Deus na Terra, por competição. Para provar que é melhor, para provar que ele sabe. As motivações é o que realmente conta para Deus. A motivação de um líder é o que levanta ou destrói ele. Porque Deus não vê o que o homem vê, Deus vê o coração. E dentro do coração estão as suas motivações. Então nós estamos vivendo um tempo de atualização, um tempo que Deus vai te levantar sim ou sim. Ele quer te levantar. Ah, dá vontade de Deus que eu seja próspero? É. Como é que você sabe? Você acha que Deus ia mandar Jesus na cruz para que você hoje não tivesse acesso à prosperidade? Pastor, dá vontade de Deus que o meu casamento seja restaurado? Claro, meu filho. Deus mandou Jesus na cruz para que tudo aquilo que impede o teu crescimento, a tua felicidade, a tua plenitude, caísse por terra. Claro que é da vontade de Deus que você cresça, que você seja um pastor bem-sucedido, um líder bem-sucedido. O único limite da tua vida é você mesmo. Nem o diabo pode contra você. Nem Satanás tem autoridade sobre você. O único que pode frear teu ministério, frear tua vida, é você mesmo, com as tuas limitações, com a tua ignorância, com a falta de conhecimento. Só que isso pode acabar, está vindo um tempo sobre a igreja, que nós vamos crescer. Nós vamos ter inteligência emocional para lidar com pessoas, porque lidar com pessoas não é fácil. Mas nós vamos ter inteligência emocional para isso. Nós vamos ter inteligência financeira para lidar com o nosso dinheiro, com as nossas finanças, com aquilo que Deus confia na nossa mão. Esses dias uma irmã chegou para mim e falou, pastor, você acha que, seja sincero, você acha que dinheiro traz felicidade, pastor? Eu falei, irmã, eu não sei se dinheiro traz felicidade, realmente não tenho, não sei dizer. Agora, que pobreza, dá uma tristeza danada, querido, eu tenho certeza. Eu não sei se Deus te chamou para ser rico, mas eu tenho certeza que Ele não te chamou para ser pobre, isso eu tenho certeza. E a gente precisa de inteligência financeira para isso. Inteligência espiritual, para nós estarmos no ministério certo, com as motivações corretas, fazendo aquilo, escutando a voz certa, na intimidade, para ter as senhas certas de acesso, para que nós possamos avançar como os líderes. Tem muita gente que está lá fora precisando de você e você não sabe. Sabe o que me entristece? É ver a falta de conhecimento. A gente vai rodando no Brasil, a gente vê várias campanhas. Campanha da colheita. 2017, o ano da colheita. Venha para não sei o que da colheita. Festa da colheita. Tudo é da colheita, enquanto a Bíblia diz que a colheita já está pronta. Ou seja, a gente não tem que orar pelo que está pronto. A gente não tem que pedir o que já está pronto. A colheita já está pronta. O que está faltando são os obreiros, os trabalhadores. Ore pelos trabalhadores para que eles consigam colher a colheita. Ou seja, o nosso problema é que a gente não tem gente treinada para colher essa colheita que já está pronta. Quem aqui conhece alguém que está em depressão? Aí, olha o quanto a gente tem de colheita aí. Quem conhece alguém que está com a família sendo destruída? Já estão prontos para a colheita. Quem conhece alguém que está passando uma situação difícil nas finanças ou diagnóstico médico? Estão prontos para a colheita. Vai falar para alguém que está nessa situação para ver se ele não entrega a vida para Jesus. O problema é que você tem que estar treinado como obreiro para falar com eles. O problema é que a gente não tem obreiro para colher. A grande colheita que vai vir sobre a igreja da terra vai depender do teu treinamento, do nível do teu treinamento. Porque o teu treinamento, o nível que você foi treinado determina o raio da sua influência. Até onde você vai influenciar, até onde você vai. Se você está aqui, não é por coincidência, Deus tem algo para você, meu irmão. Ele te botou num lugar que está te cercando as opções, está deixando você num funil espiritual para te lançar direto o seu destino. Para aquilo que Deus programou para você. E eu quero te animar a ser uma pessoa diferente, a ser uma pessoa que lê mais, que estuda mais, que busca mais de Deus, que ora mais, que se atualiza mais com a palavra, que alinha a sua vida com o que os céus estão desenhando. A situação está tão preocupante, eu já estou encerrando a situação está tão preocupante. Eu vou dar alguns dados que o nosso instituto levantou. 86% dos problemas de uma igreja, 86% dos problemas de uma igreja são de fundo emocional e financeiro. Só 14% é de fundo espiritual. Isso quer dizer que a cada 10 pessoas que bate na porta do pastor para contar um problema, 8.6%, ou seja, 8 pessoas e meia, vão contar problemas que estão ligadas a emoções e dinheiro. O marido está saindo, as finanças estão mal, o irmão está implicando com ela, o outro está tentando roubar o espaço de não sei o que, tudo assim. 14% é o cara que está endemoniado, debaixo de opressão demoníaca, tendo maldição hereditária, 14%. Ou seja, qual é o líder que foi treinado em emoções e finanças? 86% da igreja é isso. Qual é o pastor que foi treinado nisso? Quase nenhum. A igreja precisa ser atualizada, irmão. Senão a gente não vai saber resolver os problemas do futuro. 38% das esposas de líderes hoje já estão em depressão, sabendo ou não, percebendo ou não, já estão em depressão. Porque não é fácil você ser líder, ver, sofrer injustiça, ver gente se desfaqueando pelas costas, ver faltando recurso e tal, você entra em depressão. Agora, alarmante, 71% das pessoas estão dentro de uma igreja, estão por aceitação e não por conversão. O que é isso? O ser humano tem uma necessidade neurótica de aceitação. Aí o cara não foi aceito pelo pai, foi rejeitado pela mãe, na escola o apelo dele era cabeção, era nareba, era não sei o que, na igreja, ele entra, é abraçado, recebe um beijo, chama ele de irmão e senta ele na cadeira e fala, isso aqui é meu lugar. Só que ele não se converteu, ele só foi aceito. E onde você aceita, você dá o teu melhor. Esse cara chega a pastor rapidinho, sem ser convertido. Porque ele vai fazer tudo o que a igreja pede para fazer, porque ele foi aceito e ele vai fazer tudo, ele vai dar o melhor dele ali, ele só não é convertido. E os escândalos vêm dos aceitos e não dos convertidos. Isso tudo o que eu estou te falando não é revelação não, é estatística, tá? É por isso que, anote isso, pegue o papel para anotar o que eu vou falar. 1, 2 e 3 de setembro, nós vamos fazer uma conferência em Alphaville, São Paulo, chamada Conferência Destino, Desenhando o Futuro da Igreja. Nós estamos trazendo os 15 conferencistas mais renomados do mundo para falar desse assunto. Estamos trazendo o pastor Caxi Luna, esse pastor que eu te falei da Caça de Rios na Guatemala. Estamos trazendo o maior pastor de Lima, Peru, pastor Sérgio Rondon, que tem 60 mil pessoas. Assuntos que a gente vai discutir, o poder da internet na igreja do futuro. Já saiu uma pesquisa que diz que daqui a 15 anos 50% dos evangélicos vão assistir cultos pela internet, eles não vão querer mais ir à igreja. Estão feridos com o pastor, a igreja está longe, não quer mais. Como a igreja vai trabalhar a comunicação? Porque a pornografia está trabalhando bastante. porque o mal está trabalhando bastante a internet. E a gente está trabalhando? A gente está fazendo a palavra chegar? Qual é o poder da internet na igreja do futuro? Outra administração que o próprio pastor Caxi Luna vai fazer. Os cinco problemas que a igreja do futuro vai ter e você ainda não sabe. Tem muitos problemas que estão prestes a explodir na igreja e a gente ainda não sabe. Então nós estamos trazendo gente que já chegou onde a gente ainda está sonhando chegar. É uma conferência para pastores, para líderes, para gente seminarista, a gente está sonhando com o futuro da igreja. Gente que quer ser líder, você vai entrar em conferenciadestino.com conferenciadestino.com vai fazer a sua inscrição, vai receber todas as informações, tem hotel próximo, você vai ser muito bem cuidado e você vai ser ministrado por pastores, por conferencistas que estão influenciando o mundo. Então não deixe de estar conosco 1, 2 e 3 de setembro, conferência destino, desenhando o futuro da igreja. Então, essas estatísticas me alarmaram e eu estou tentando fazer a minha parte, eu estou aqui treinando vocês. A pergunta é, quando você sai desse treinamento, o que você vai fazer para tapar o buraco que você percebeu que tem no mundo? Eu percebi que tem esse buraco, comecei a trabalhar por isso. Tem gente que está sempre falando, poxa, é isso, aquilo, percebeu que tem um buraco? Vai lá preencher você, meu irmão. Preenche você esse buraco. Não reclama não, não critica quem está trabalhando não, faz melhor primeiro. Vocês já viram que é sempre o feio que critica o bonito? Chega irmão bonita na igreja, a feia fala, pomba gira. Quem critica o rico que comprou o jaguar? O pobre. O pobre fala assim, devia estar dando tudo para os pobres, porque ele é que é o pobre. É sempre o oposto que critica. Em vez de criticar, faz o melhor primeiro e depois mostra o que você acha que tem que fazer. Chegou um tempo diferente, chegou um tempo que você tem que parar de escutar, falar da vida dos outros, não aceitar a acusação dos outros sem duas, três testemunhas. Chegou um tempo de caráter sobre a igreja, chegou um tempo de sim, sim, não, não, chegou um tempo de sermos treinados, sermos relevantes, e você só vai conseguir isso passando por momentos como esse. Andando com pessoas melhores que você, lendo livros que vão te mentorear, que vão te levar para outro caminho, é por isso que eu quero te indicar o seguinte, principalmente quem é da região, dificilmente os livros chegam nessa região, esse livro está na Saraiva e tal, mas é a capital. Não leve um, se você é pastor, leve vários para a sua igreja. Primeiro que o livro está muito barato, segundo que tudo que eu aprendi, tudo que Deus me mostrou nos últimos anos, eu coloquei nesse livro sem segredo. São 12 capítulos, são mais de 220 páginas para você atualizar a sua vida. 12 capítulos, você vai estudar um capítulo por dia, apesar que a maioria dos pastores me escreveu e falasse, olha, eu li em três, li em quatro dias, não aguentei. Muita informação, foi anotando, foi estudando, mas esse livro vai mudar completamente a sua forma de pensar, vai te treinar, vai consolidar o seu conhecimento. Então leve para a sua equipe de trabalho, você que é empresário, leve para os seus funcionários, se você é casado, leve para os seus funcionários, não compre só um. Por quê? Porque com isso aqui, você vai conseguir entrar num processo de atualização que vai te colocar em outro nível. em outro nível. E aí Obrigado.